Que história é essa aí de Hulk Magrelo da Massa? Como é que você chama? Oi? Como é que você chama? Éder Ô Éder, Hulk Magrelo, que história que é essa? É isso mesmo, do Carnaval de Sabará pros braços da Massa. Ah! E tava com saudade de ver o Galo em campo, desde o ano passado que o torcedor não vem, né? O Galo como mandante. Como é que tava o coração pra passar essa tinta aí e vir pro estádio? Demais, cara. Comecei a pintar ontem, cara. Caralho, eu fui ali, assim, a ansiedade, tava demais, doido pra ver a Massa. E o ídolo, hoje, Deus que vai entrar e vai, ah! Esmagar. Falar em Massa, tá faltando um pouco de Massa aí pra ser igual o original, né? Mas vale a brincadeira, né, Éder? Ah, sim, sim, claro, com certeza, vale a brincadeira. E aqui, se ganhar a Massa, perde a essência, entendeu? Aqui é o Hulk Magrelo da Massa. Sem Massa. Ah! Você vai ficar aqui perto do campo pra... E o Hulk já te viu? Já conhece o Hulk Magrelo ou ainda não? Ah, cara, eu acho que ainda não, cara. Mas também, uma hora ele vai conhecer, cara. Uma hora nós vamos bater de frente e, ah! Vamos ver quem vai esmagar quem, cara. Filipe, voltar ao Independência depois de tanto tempo e pra ver um jogo do Galo que ano passado teve um ano tão mágico. Como é que tava a ansiedade pra voltar pro estádio? Falar com você, as pernas bambas, né? Dentro do carro já ansiosos pra voltar, pra ver esse time querido aí que a gente tanto ama, né? Priscila, ano passado, o Galo ganhou tudo. Esse ano você acha que também vai repetir o ano passado? Como é que tá a expectativa da torcedora do Galo também? Se Deus quiser, vai repetir tudo e muito mais. A gente vai ser surpreendido. Tô vendo esse chapéuzinho aí. Quem é gostado desse chapéu é o Turco, né? Que ele tem o estilão próprio também. Você acha que ele vai dar certo e vai ser um bom substituto pro Cuca? A gente tem que torcer positivo, né? Pra que dê tudo certo, pra que supere as expectativas. E vamos que vamos. Você acha que o Turco vai dar certo no Galo? Com certeza. A gente tá esperando tudo de bom aí com ele esse ano. Se Deus quiser, né? Pra tudo certo. Ô Antônio, tava com saudade de ver isso aqui, de vir pro estádio. Porque desde o ano passado isso não acontece. Como é que tava essa ansiedade pra voltar e ver o Galo de pé? Nossa, ansiedade demais. Tá dormindo, sonhando, rapaz, de voltar aqui e ver o Galão da Massa, entendeu? Arrebentar. Que esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado, entendeu? Com certeza. Alice, e esse programa agora de voltar pra ver o futebol, hoje deve ter Hulk e companhia em campo, né? Na estreia não teve. Já tava com saudade de ver o Galo também? Ó, super saudade, né? Agora que pode, tá liberado, né? Dentro das regras, vai ser maravilhoso. Vocês acham aí que o Turco vai dar certo no Galo como substituto do Cuca? Nós esperamos sim, né? A esperança nossa é essa, entendeu? Que ele chegue pra trazer título pro Galo, né? Entendeu? Ano passado foram três títulos, Alice. Esse ano vai ter pelo menos um, vai ganhar mais três, quatro. Como é que tá a expectativa aí pra esse ano? A expectativa é que ganhe todos que puder, tudo. O ano todo.